Esse, esse é o DJ Ferreira mandando a produção mostra Quando soltar o pontinho todas as novinhas dançam Postar no Facebook, frase dizendo que ama Mas quando chega no baile, na pica ela desanda Tudo piranha, tudo piranha, tudo piranha Tudo piranha, tudo piranha, tudo piranha Tudo piranha querendo peru Tudo piranha querendo peru Tudo piranha querendo peru Posta no Facebook, frase dizendo que ama Mas quando chega no baile, na pica ela desanda Tudo piranha, tudo piranha Tudo piranha querendo peru Todo pira é querendo peru